No tempo eu te sigo, eu te conheci Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar Ele derrotou muralha, esse Deus abriu o mar Mas de quem me adianta, com seus lábios te adorar Se a minha vida, oh Deus, eu te glorificar Tem que o tempo não mudou, a força do seu poder Deus, eu sei que tu és grande, o que a gente pode ser Com o tempo não mudou, a força do seu poder Com o tempo não mudou, a força do seu poder Tem que o tempo não mudou, a força do seu poder Com o tempo não mudou, a força do seu poder Tem que o tempo não mudou, a força do seu poder Tem que o tempo não mudou, a força do seu poder Tem que o tempo não mudou, a força do seu poder Tem que o tempo não mudou, a força do seu poder Tem que o tempo não mudou, a força do seu poder O que mais conhece a Deus? As formas de vida Vai com o meu sol ao meu O que mais conhece a Deus? O que mais conhece a Deus? Ele é a vida que me tornei Quem lá conhece a Deus, devolva mais um lar O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer